Neste momento, o vereador Edson Souza fará entrega do título Líder Comunitário 2023, a Ney Geraldo Pereira. Natural de Conselheiro Lafayette acompanhou o pai na oficina de autoelétrica. Trabalhou na adolescência em um escritório de contabilidade, mudando-se em 1972 para Divinópolis. Em maio deste ano, de 1972, passou a trabalhar na Siderúrgica País como eletricista industrial na função de encarregado de manutenção elétrica. Tempos depois, assumiu como supervisor técnico de manutenção eletroeletrônica, ficando nessa função por 18 anos e 9 meses, até que resolveu montar a própria oficina como uma microempresa e depois teve um MEI para continuar ativo até essa data. Como inventor, criou alguns projetos como registro do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Hoje, além de sua atividade como autoelétrica, numa microempresa, atua nas redes sociais, principalmente no YouTube, onde administra vários canais, quatro principais, onde se destacam com mais de 7 milhões e 200 mil visualizações e 50 mil inscritos. Presta serviços como voluntário no Santuário São Frei Galvão, em Divinópolis, dentre outros trabalhos desenvolvidos na cidade. E por este motivo, hoje, Ney Geraldo Pereira recebe o título de Comunitário 2023, das mãos do vereador Edson Souza. Boa noite a todos, agradeço primeiramente a Deus, ao pessoal, à população do Porto Velho, que me acolheu tão bem durante todo esse tempo. Agradeço essa casa aos vereadores, em especial ao meu amigo Edson Souza, pela indicação. Muito obrigado. Agradeço a todos.